Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo aí de GTA V RP Então é isso aí, nós a seguir galera, o que vocês pediram aí Os melhores momentos da live Então já deixa seu like aí Se inscreve no canal pra fortalecer Partiu! Eu nem vou falar o nome disso, mano, pra não incentivar Pra não dizer o que eu tô fazendo Como é que faz, mano? Vamos coletar? Vamos coletar, mano, vamos Vamos, vamos, vamos Eita! Que delícia, que é isso? Dá pra fazer suco, velho? Não sei nem o que que é isso Que planta é essa? Só sei que ela é bonita Ah, rapaz, é árvore de natal, né? Ah, agora entendi É espinheiro, é mesmo De árvore de natal, cara, vamos dar uma colhida nela aqui E chega lá e vendi Pro tio Tonho Vai 20k Ó o boi, mano, o que é que o boi tá fazendo aqui, mano? Olha, o boi gosta dessa planta, mano Cê viu, mano? O boi chega e fica risonho, mano Não, mano, faz isso não, velho Você é malvado, cara O boi passou aqui meio risonho, cara Já tô com... Ai, que delícia Ai, que delícia, cara Descrição Ai, que delícia, mano Que delícia de implantação também Nossa, que bicho é aquele ali, mano? Porra, sou o Zé Pequeno, caralho Esse lugar aqui é meu, mano Não quero ver você aqui, não Você tá tirando eu? E aí, seu Zé Pequeno Tudo bem? Aô, Churupito Tudo, velho E aí, mano Tava aqui com a senhora aqui Eu vi que tinha vindo gente aqui na minha plantação O que que tá pegando? Aê, seu Eu sou o rei aqui no negócio Ah, tô ligado a isso É Natal Vou deixar vocês aí Fazer o negócio aí Mas você tá ligado, né, velho? Você tá ligado aqui Que o negócio é louco, mano Ah, tô ligado aí, seu Zé Pequeno Mas é o seguinte, cara Tá chegando o Natal, sabe? A gente precisa de umas árvores de Natal A gente tá catando aqui uns Uns pés aqui É, é Pra poder Levar pra nossa família Levar pra nossa família, seu Zé Pequeno Vou dar, eu vou Tô de olho, hein, mano Tô de olho, tá ligado, né? Então, firmeza Vou deixar vocês aí Pegar uma plantinha aí Na suave Mas eu tô aqui de olho, hein, mano Eu tenho parceiros a meu aí Tudo no redor Ah, obrigado, seu Zé Pequeno Seu Zé Pequeno Posso fazer só uma pergunta? Pode fazer sim, mano Pode fazer sim, aí O senhor, por acaso Eu tenho algum parentesco Com o senhor Timaya? Não, não Timaya aí Eu conheci ele Há muito tempo atrás aí Mas ele Ele comprou Uma zervinha minha aí Acabou que o cara subiu Não sei o que aconteceu com ele, não Nossa, o farolzão, mano Nossa, velho Entra ali, mano Eu vim falar que essa casa é maior assombrada, mano O cara foi aí assassinado aqui E ele vive vagando nessa casa, velho Foi a casa que foi assassinada A família inteira, né? Vamos entrar aqui, mano Vixe, mano Saiu um dinossauro ali, velho Vou entrar aqui, mano Nossa, galera Que casa, mano Eu vou ali no matinho pra desistir Vai lá, vai lá Nossa, velho Tem bruxaria aqui na escada, mano Bruxaria pura, mano Vixe Apareceu, mano Apareceu um assassino, mano Socorre, velho Socorre, galera Nossa, galera Matou todo mundo ali, velho O cara, velho O cara matou todo mundo ali, galera Tá esquartejando Vixe, vem ele, galera Vixe Galera, vem o cara, galera Tá vindo atrás de mim, mano Nossa, deixa eu me esconder Atrás dessa moita aqui, galera Mano O cara Matou o pessoal todo ali, galera Que tava tomando cerveja Tô escondido aqui, galera Ele não tá me vendo E agora pra sair daqui, galera Nossa, tem um cara correndo ali, galera Tem um cara correndo na casa ali, galera Ele vai esquartejar o cara, mano Nossa, que que é isso, cara? O cara é sanguinário, mano Nossa, tá correndo atrás, velho Meu Deus do céu, velho É muito sangue, galera Meu Deus do céu, velho Que é isso, galera? Não vou me mover, não Vou dar um burro nele, galera Que é isso? Vou chegar por trás Vou chegar por trás Nossa, nossa Ai, ui Ui Fui batendo o bicho Cai, galera Nossa, meu bicho Toma Nossa Ai Toma Toma Uai Meu Deus do céu O bicho me deu uma facada, galera Meu Deus do céu Nossa, galera É ver o bicho É ver o ET, galera É ver o ET É ver o ET, galera Nossa, mano Nossa Nossa Nossa, galera É uma cara desse bicho, galera Isso aí você vai fazer Nossa Por meio das dúvidas Deixa eu sair correndo, mano E sumiu? O bicho sumiu, galera Ele sumiu, galera Cadê o ET? Meu Deus do céu Correu ali atrás, galera Correu, galera Ele correu, galera Diz que ele Nossa A luz da casa Acendeu, galera É cada assombração Que aparece por aqui, mano Que é isso, velho Vixe Vixe, mano É ver o bicho Atrás de mim, mano A onça Vixe, galera É ver a onça, velho Corre, mano Corre, mano A onça correu Atrás de mim, velho Nossa Deixa eu sair daqui, velho A onça A onça Atrás de mim, bicho Aê, mano Eu que sou o dono do morro Aqui, velho Aqui, ó Zé Bostola, cara Não dá pra eu pular Pro lado daí, não, mano E aí, beleza? Tá fazendo o que aí Na minha favela? A favela é minha, rapaz Quem disse que é sua, rapaz? A favela é minha, mano É minha, rapaz A favela é minha, rapaz Cai fora, rapaz Cai fora, rapaz Ai, que delícia, cara Muito obrigado, mano Sai fora, rapaz A favela Ô, louco, mano Ô, louco, mano É o negão do WhatsApp Vixe, vixe Ai Ui Vixe, morri Ui Vixe, velho É o negão do WhatsApp, galera Nossa Nossa É o negão do WhatsApp, galera Corre, meu Deus do céu É o negão do WhatsApp, galera Corre, mano Deixa eu cair fora, mano Quero saber mais de favela não, mano Aê, galera Olha que motona, galera Turbina da bicha Comprei, galera Olha aí, mano A motona, galera Eita, velho Olha a bicha, galera Bicha, chega ali com a turbina, velho Olha que a bicha vai dar uma cabriola, ó Aí sim, galera Olha o turbo 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 Vixe, meu Deus Morri Morri, Oliveira Me salva, mano Me salva Ah, mano E morreu Nossa, deixa eu pegar essa moto louca aí, mano Que é isso, mano Que é isso, velho O cara sentado no meu colo Mas deixa eu dar uma Deixa eu dar uma cabriola com a moto aqui, vai Cabriola? Eita Nossa, mano Morri, velho Ah, é, agora diz que Que eu não piloto a bicha aqui, mano Agora vamos voar ali, ó É assim que a gente entra no aeroporto, ó Olá, galera A gente vai mostrar a vocês A cidade perdida, mano Vamos lá Olha aí Isso aqui E aí a mágica acontece, galera Ih, galera Olha isso, mano Não é que é mesmo que tem um Ih, dá pra que... Nossa, cara Que é isso, cara Sai, sai Que que é isso, velho Ah, não Só racha Olha, galera O E.T. congelado, galera É um alien, mano O navio fantasma Na cripta do Michael de Santa? Olha lá, galera Aonde acontece O mistério Olha o navio fantasma Lá, galera Bota em primeira pessoa aí, Estalune Pra você ver, mano Ô, louco, mano Bye, bye Olha o navio fantasma, mano Nossa, eu tô sem coisa, velho Morreu? Agora, eu vou pular também, mano Nossa, mano Eu morri, mano Eu vou morrer, mano Aff, mano Quase que eu morro, velho Quase que eu morro Olha aí, galera Navio fantasma Entra pelo fundo, Estalune Tem muita gente Que não sabia disso, galera Olha a cidade Vamos ali na gabine Do comandante Ô, louco, eu já... Eu já... Eu já tentei Se mexeu, mano Ó, baleia, Estalune Nossa, mano Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Tô atrás da baleia, mano No rabo da baleia Nossa, eu vou morrer Nossa, velho Vou pegar a baleia, galera Olha isso, velho Nossa, deixa eu subir, mano Ó o barulho que a baleia faz, galera Nossa, deixa eu subir Vou morrer, velho Cadê? Meu Deus do céu, cara Tubarão martelo, mano Um dos piores que tem dois mares Olha esse Olha isso, velho Misericórdia Deixa eu correr, mano Eita Nossa, o tubarão tá querendo me atacar, mano Vai fugir, velho Eita Misericórdia Misericórdia